Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 17 de setembro, tem na pauta o Projeto de Lei nº 037-2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 173.982,45. Projeto de Lei nº 038-2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 856.000. Projeto de Lei nº 039-2018, de Autoria do Poder Executivo, que altera a redação de artigos da Lei Municipal nº 3.109, de 22 de dezembro de 2017. Projeto de Lei do Legislativo nº 005-2018, de Autoria da bancada do Partido Progressista, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização do Projeto Cultural sobre Tradicionalismo Gaúcho, no âmbito do município de Tapes. E pedido de Providência nº 024-2018, de Autoria da Vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita a criação de uma faixa de segurança na Avenida Assis Brasil. A sessão da Câmara de Vereadores começa às 18h, no Plenar Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe e debate os assuntos do município.